Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa Pra um Ver você chorar Roupas no sofá Sem motivo Algum Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Briga de casal Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas trouxe flor e se quiser ficar Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Não me leve a mal Mas trouxe flor e se quiser ficar Não me leve a mal Não me leve a mal Não me leve a mal É Que é Legenda por Sônia Ruberti